D-D-D-Patrick-R Ha, ha, fó, bó, 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 bó. Hum, hum, tem que aturar a gente, ô palhaço. É o canal hit dos bailes, sou a Mandeleu avançado, bó, bó, bó. É o D-D-Patrick-R, bó, aprende a respeitar, bó, bó. Só lança a grava. Xés. Só me tensão na xereca da piranha até o dia clarear Tô doido pra te comer, tu tá louquinha pra me dar Que ela vem com a xereca na reta do bandinha, achar que eu vou perdoar Vem pelar, tô nem cima da piranha, tô de bate e pronto Me mamar, me mamar, me mamar, me mamar, me mamar Em toda favela, só dá pra fake, em toda favela, só dá pra fake No doze, dezessete, oito morculeques Vão brela, pua, tô sarrando na piriguete 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 Só me tensão na xereca da piranha até o dia clarear Tô doido pra te comer, tu tá louquinha pra me dar Que ela vem com a xereca na reta do bandinha, achar que eu vou perdoar Vem pelar, tô nem cima da piranha, tô de bate e pronto Me mamar, me mamar, me mamar, me mamar Me mamar, me mamar, me mamar Em toda favela, só dá pra fake, em toda favela, só dá pra fake, em No doze, dezessete, oito morculeques Vão brela, pua, tô sarrando na piriguete 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 Vão brela, pua, tô sarrando na piriguete